Se num dado momento ver uma conjunção nacional, vários setores, quase o Brasil inteiro, dizendo ó, ele é a solução, porque já teve experiência, etc., já fez, daí eu posso examinar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Michel Temer foi preso por ordem do juiz Marcelo Bretas, que conduz a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, prendeu Michel Temer, e há uma ordem de prisão também para o ex-ministro Moreira Franco. Michel Temer, como todos vocês sabem, foi o grande articulador do golpe contra a presidente Dilma Rousseff, traidor, traiu a ex-presidente porque pretendia estancar a sangria da Operação Lava Jato. Temer vinha se mantendo calado desde que deixou a presidência, a presidência acabou da presidente Dilma Rousseff, estava escondido, mas agora chegou o dia de Temer. Na prática, todo o golpe de 2016, praticamente, a parte PSDB ainda não, mas a parte PMDBista do golpe de 2016 está sendo presa nesta manhã. E como é que se chegou à questão dos pagamentos ao Temer? Planilhas entregues pelo Funaro também foram analisadas junto com as planilhas dos relatores Vinícius Claret, Juca Bala e Cláudio Barbosa, que eram os doleiros que operavam os pagamentos para o PMDB. O dinheiro vinha de empresas como JBS, Bertin, LLX do Ike Batista, que eram favorecidas com empréstimos da Caixa Econômica Federal e também dinheiro, dinheiro proveniente dos fundos de pensão estatais. Temer agora colhe o que plantou. Destruiu a democracia brasileira, traiu a presidente Dilma Rousseff para estancar a sangria. Agora, isso mostra uma coisa importantíssima. O que isso está revelando? Isso revela que o golpe de 2016 foi comprado. O Funaro, como operador do PMDB, que operava esses recursos através de fundos de pensão, FI, FGTS, dinheiro que vinha da Caixa Econômica Federal, fazia caixa para o PMDB para a compra de deputados. O Eduardo Cunha comprou deputados. A eleição do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara foi comprada. O impeachment foi comprado. Provavelmente, se esse caso for levado adiante, vai chegar à conclusão de que toda essa trama foi financiada através desse dinheiro sujo que passava pelos doleiros, etc. Legenda Adriana Zanotto